Oi pessoal, acho que a gente vai jogar com esse tourinho aqui, dominó! Olha o dominó, esse daqui é diferente, é colorido, os outros são tudo preto. Primeiro a gente deixa aqui, agora a gente tira os de baixo. Tá pronto o tourinho? Sim! Agora pessoal de casa, eu vou deixar um aqui com o tourinho, o tourinho não pode deixar eu olhar. Agora a gente vai pegar sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pessoal de casa, eu já peguei o meu! Já pegou o tourinho? Ainda não! Quero que eu te ajudo? Três, sete. Agora eu já peguei. Vamos começar? Aham, primeiro. Tourinho, agora eu vou deixar essas daqui, se você não tiver, é só você olhar, se você não tiver, é só você comprar aqui, tá, tourinho? Tá bom! Estou arrumando aqui, tourinho. Espera um segundinho, tourinho, você tem que jogar um reto assim, ó, do quarto. Vê aí se você tem. Compre aqui, tourinho. Ah, não, tem um. Tourinho, agora eu que vou. Tourinho, já pode, eu acho que você pode deixar suas peças viradas, porque quando você levanta, eu consigo ver, entendeu? Então já pode deixar suas peças levantadas, pra eu ver, porque sempre que você levanta suas peças, eu vejo. Tourinho, pode ser esse, ou agora pode ser um ou um? Tourinho, passei, não quero comprar, pode ver se você tem. Tourinho, passei, 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 passei. Pô, amiguinho, vai comprar todas. Passei, passei. Passei. Pô, achei. Agora, tourinho, quando você for tirar sua peça, você continua pra cá, pode deixar suas peças aqui, mas quando você for tirar, continua pra cá, tá? Tá bom, amiguinho. Passei. Passei. Passei, meu Deus, eu só tenho essa. Pode jogar, tourinho. Você bateu. Passei. Passei. Quer comprar? Torinho, se você não Mas se na próxima você não conseguir Você vai ter que comprar Se não, você não vai conseguir bater Entendeu? Entende? Torinho Não Comprar, você vai perder Já venceu Não Se você conseguir nessa última, você vence Só tenho quatro, Jesus amado Não Torinho Torinho, desculpa Você não achou Aí, você achou Eu tenho três Agora eu só tenho três Vai, Torinho Tchau, pessoal de casa Esse foi o nosso vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau